E aí galera, beleza? Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu tô gravando, vai pra lá, vai, 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 vai. Pra quem não me conhece, prazer, eu sou Josias Colella, hoje eu vim estar respondendo uma tag a qual eu fui marcada. Quem me marcou foi o nosso excelentíssimo professor Simon. Ô Simon, muito obrigado por ter me marcado, é uma honra pra mim estar respondendo essa tag pra você. Pra lá menina, vai menina, vai, vai. E a tag que eu estou respondendo aqui é sobre a isca de fogo preferida. Tem várias iscas de fogo, né, que o pessoal usa. Eu uso uma aqui, deixa eu tirar aqui a minha chavinha do pescoço. Não, pra lá menina, vai pra lá menina, vai, 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 vai. Eita. Até os animais é querido, né? Mas ele vai correr já já, como você nem eu for aqui. Ó, ó. Tô falando. Ó, vai, vai, vai. Vai falar. Isso. Então, é, a tag que eu tô respondendo é sobre a minha isca preferida. É essa daqui, Josias. Ué, é essa daqui? O que é isso aí? Isso aqui é nada mais, nada menos do que algodão com paina. Isso. Isso mesmo. É algodão com paina. E como a gente usa ela? Bom, eu uso ela assim, né. Eu tiro um pedaço, ela vem aqui, ela tá queimada. Eu tiro um pedaço. Uma faca, uma pedaço com a faca. Posso estar usando com isqueiro. É uma isca boa. Bom, eu vou prolongar muito, porque o vidro não fica muito grande. E se a gente quiser acender ela com a perdeneira ou o ferro sério, conforme queira, né, é muito simples. Ó, a gente tem que fazer isso, ó. Tem que raspar aqui. Deixa eu dar uma raspadinha aqui. Dá uma boa raspadinha. Ó, aí. Eu vou estar... Indo lá, pra não acender, tá? Pra mostrar pra vocês que você acende com a panha. Fechar aqui, né. Pra não virar se machucar. Opa! Já acendeu. Viu como é... é fácil. Essa é a isca que eu gosto de usar quando eu vou acampar. E voltando um pouquinho mais pra trás. Simon, muito obrigado. Ele me marcou. E você aí do outro lado aí, que quiser curtir um canal porreta, um canal bom mesmo, entendeu? Ele é biólogo, ele é professor e além do mais, além do mais, ele tem vários vídeos feitos aonde? Na Amazonas. Na Amazonas. Isso mesmo. Na selva Amazonas. Ou seja, tem vários vídeos bons lá, tem vários animais, tem várias coisas legais lá. Não custa nada. Não custa nada você dar um pulinho lá. Eu garoto que você vai gostar do canal. Porque o cara é porreta mesmo. O cara é bom mesmo. Não é porque é meu amigo não. Mas ele é bom, ele é bom mesmo, viu? Então é isso aí, ó. Eu vou deixar o link aqui embaixo e vocês, do outro lado da telinha, dá uma conferida. Beleza? Eita, coisa boa. Bom, então eu já vou estar marcando mais dois canais. Isso, dois canais. Eu vou estar marcando a minha querida, também, amiga Tereza Blas. Ei, Tereza. É isso aí, Tereza. É outro canal porreta também. Lá tem a cutelaria, tem campo. Ó, tem um monte de coisa. Eu nem vou falar para não estragar a surpresa. Você vai lá, você do outro lado da telinha lá. Eu vou deixar o link aqui. Você vai lá, você confere, beleza? Aí você vai ver que eu não estou mentindo. É. Aí depois você conta para mim, beleza? E tem mais um ainda. Eita. É o Fabrício, né? Cadê aqui a minha colinha? Opa, sojouzinhas. Cadê aqui? Opa. É o Fabrício do... Ih, a colinha voou. Marquei a colinha, mas voou. Tem jeito. Bom. Aí é o Fabrício não. É o Leandro, né? É o Leandro. O Fabrício não. O Fabrício foi na outra tag. É o Leandro. Ei, por isso que é bom uma colinha. Hehehe. É o Leandro do Lobo Mateiro Bushcraft. Também é um canalzinho também que, ó. Tá crescendo. Entendeu? Vale a pena você ir lá conferir, curtir também lá, deixar seu recadinho, beleza? Porque é assim, o YouTube é a nossa divisa entre eu e você do lado. Então eu passei pra vocês três canais. Então você vai lá e confere os três canais, beleza? É. Não esquecendo o meu também, né? É lógico, né? Que são quatro, então, né? Então é isso aí, galera. E eu quero agradecer aí. Muito obrigado a vocês. Deixe seu like aí. Curte o vídeo, entendeu? Qualquer dúvida tem aqui no finalzinho aqui. E você põe lá, Josias, eu não entendi isso ou eu não entendi aquilo. Também vocês podem fazer também uma sugestão. Eita, é isso aí. Como assim? Você pode deixar, Josias, faz um vídeo sobre isso ou sobre aquilo, beleza? Porque é assim que possível e de acordo com andamento eu faço sim, beleza? Então, muito obrigado a vocês aí do outro lado. Também aos meus amigos do grupo Bushcraft Onça Pintada. Eita! Também aos meus amigos do grupo Irmão do Mato e também do Youtube. Epa! Boa! É... Brother Youtube mais... É, três canais. Hehehehe. É isso aí, galera. Então, muito obrigado. Mais um vídeo de vários vídeos. Graças a Deus, né? Mais um vídeo de vários vídeos. Fui! Tchau, tchau! E fique aí curtindo os passarinhos que estão no amanhecer lindo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!